Boa! Sai! Eu já não te disse que eu tenho ouvido... Ai, você tem pressão alta, rinite, sinusite, artrite, artrose, adora encher meu saco, o que mais? Ai, eu sensível! E você com esse pazinho elefante? Vai estourar nos tímpanos! Ai, seu Gonçalves, eu nunca vi ninguém escutar tão bem quanto o senhor! Porque na minha época a gente não andava com esse negócio na orelha o dia inteiro. Você está aqui, por favor! Que saco! Que sagiração!